Mano, eu acho que dá tempo de uma última loucura assim pra gente dormir feliz, hein? E uma última loucura assim, tipo, feroz. Aqui, eu tentei pegar essa esqueleton de 1.200 dólares, ela não está disponível e eu consigo retirar alguma outra do mesmo valor. Porém, vamos tentar mais, vamos tentar mais. Bom, guys, quem quiser entrar no CSFAIL, usando o Secret Code SAULO, você ganha 40% de bônus. O Secret Code SAULO mais o Referral Code SAULO também. Tem que usar os dois, que vai ser 5% do SAULO mais 35% do Secret Code, fechou? Referral Code 5%, Secret Code mais 35%. Aqui tem como depositar por PIX, boleto, cartão de crédito, skins de CS, criptomoeda. Então, tem bastante método de depósito. Guys, vamos só dar uma olhada aqui no que dá pra gente pegar com, tipo, 1.500 dólares. Dá pra gente pegar aquela Butterfly Doppler. E, tipo, tem 7 disponíveis pra gente pegar. A gente precisa de 200 DOL, correto? 200 DOL. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma skin de 300... Vou pegar 250 DOL. 250 DOL, troquei, entrou de saldo aqui. Mano, eu preciso de apenas um 2X e eu já fico feliz. 2X. 1, 2, 3... Ah, tá. Começamos perdendo 250. E, guys, outra coisa que acontece bastante durante o dia aqui no CS Feio são essas skins Rain. Eles dão várias premiações durante o dia pra muitas pessoas diferentes. Por exemplo, o Top 1 ganha uma skin de 1 dólar. O Top 2, 80 centavos. Só que, tipo, olha o que precisa fazer pra ganhar. Se você mandar mensagem no chat, você ganha meio ponto. Ou seja, o cara tem mil pontos, ele tá literalmente flodando o chat. Apenas. É só flodar o chat. Só que você não pode ficar flodando com coisa aleatória. Você tem que ficar meio que interagindo, tá ligado? Se você apostar na roleta, na UEL, você ganha 10 pontos. Se você apostar no jackpot, 5 pontos. No crash, 2 pontos. E cada mensagem no chat vai te dando meio ponto, tá ligado? Então, guys, eu vou pegar mais 250 dólar. E vou jogar esses 250 dólar no 3x. 250 dólares no 3x. Se vier 3x, a gente ganha 750 dólares. Que é o suficiente pra pegar a Butterfly Doppler e a gente mete o pé. Combinado? Combinado. 3x, 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 3x. Tá lá, tá lá, rapaziada. E ainda não dá, ainda não dá. Quanto que eu preciso? Tá falta 20 dólar, véi. Olha só o crash, como é que ele tá. 7x, 10x, o bagulho tá frenético. Eu preciso só de mais 20 dólar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 61. Vou pegar essa AK aqui de 60. E vou jogar no 3x de novo. Eu vou pegar a Butterfly pra mim. E vou pegar mais uma skin pra sortear pra vocês nesse vídeo. É isso, se vier o 3x, a gente forra. E vocês ainda ganham skin. Agora a gente precisa de 100 dólar, véi. Joguei 100 dólar no... 200 dólar no 2. 200 dólar no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, receba. Tá lá, guys. Tá lá, ó. Papo. Tá lá, guys. Fizemos 1.200, virar 1.400. A nossa meta era a Butterfly. Já vou clicar aqui pra mandar essa Butterfly pra minha conta. E é isso. Nossa senhora, eu podia ter deixado mais, hein? Eu podia ter deixado mais, hein? Eu podia... Olha o tanto de gente jogando agora aqui, ó. O site tá movimentado. O site tá que tá que tá que tá. Mas todo mundo ficou com medo e meteu o pé, velho. Vamos fazer o seguinte, guys. A gente vai pegar tudo que tem agora. Vai jogar no 3x. 3x. Se vier, é de vocês. É de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Não veio. Tá, no próximo vídeo eu tento, né? No próximo vídeo eu tento pra vocês. Ué, por que que ela não deu? Waiting Confirmation, ó. Eles tão tentando achar ali uma. Aquele pique, tá ligado? Tá com um problema técnico aqui. É só arrumar. E depois eu pego a Butterflyzinha. Vou ficar, vou ficar, guys. Ó, quem quiser entrar aí. CS.fail. Secret Code. Saulo. Referral Code. Saulo também. Naquele pique. E só profite usada pra dentro. Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Be my heartbreak. Be my one-on-one. Be my only one. You're my only love. Message. Hit me now if you get the message. Who are you texting? It's not me, then they who are you texting? Hit me back. I hope you get the message. I hope you get the message.